Fala, galera! Estamos aqui para mais um gameplay de Sky Special Edition e hoje vamos estar fazendo a quest Lost to the Ages, Perdido nas Eras. Para mim, uma das quests mais interessantes do game, cujas recompensas, pelo menos uma das recompensas, pode ser de grande ajuda durante todo o jogo. Então, a princípio, ao ler um livro chamado As Guerras do Aethelion, é ativado um objetivo dizendo que é para visitar uma ruína do Emmer chamada Ark Intense. Bom, aqui estamos nós e bora lá! Pela voz fantasma, vocês percebem que não é um bom local para se estar. Ocorrem muitos terremotos e também haverão outros perigos que vocês verão mais à frente. Não é recomendável vir até aqui sem um bom estoque de poções de cura. Fica aí a dica. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você já ouviu o livro, não é? As Guerras do Aethelion? Isso foi minha teoria, vocês sabem. Minha pesquisa, minha vida, tudo isso. Lost. Estou com a minha própria própria prática. Isso é assim que eu acabo aqui. Eu não posso desistir. Não até que eu encontro a Forge. Até que eu posso provar que foi minha descubria. Minha, não sua. Minha, não sua. Minha, não sua. Minha, não sua. Minha, eu morri aqui, só como todos os outros. Voltando. Voltando antes que você se tornou a próxima víctima. Encontramos aí o fantasma da Ketriar. Ela disse que também foi uma aventureira que estava perto de fazer uma grande descoberta. E então ela teve o seu trabalho roubado pelo próprio aprendiz. Inclusive ela menciona o livro que eu citei no início do vídeo. E assim se inicia a quest propriamente dita. Opa, passei direto. E esqueci de verificar o corpo da Ketriar. Ela morreu nessas ruínas devido a uma queda após um terremoto. Não deixe de pegar o diário dela. Ele terá fundamental importância nos eventos futuros dessa quest. O que é? 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 Essa... melhor preservada da cidade que eu nunca me conheço. E então... o arquecimento caiu. Agora, você será sorte de encontrar um único quarto intacto. Eu... caí. Quando o arquecimento caiu, a terra apenas... abençou. Mesmo assim, eu quase consegui. Um outro chão ou dois para o lado e a água iria romper a minha perda, mas... nada que eu posso fazer. Bem, há o Falmer para começar com. Rápidos mortos, grandes esforços, grandes chasms, incórdios inestáveis, caídos letais. E então você chega ao verdadeiro perigo. Podemos discutir isso quando o tempo vem. Se ele vem. E aí ela fala sobre o local, sobre o terremoto, sobre a sua queda. Fala também sobre os perigos que devemos enfrentar mais adiante no caminho. Muito cuidado que ela menciona aí a palavra Falmer. Muitos de vocês devem saber que os Falmers estão entre os inimigos mais perigosos do jogo. Então, fiquem ligados. Cara, pessoalmente eu até gosto de ruínas do Emmer. O único problema é que elas costumam ser muito demoradas. Então, chega uma hora que você já não aguenta ficar mais dentro delas. E olha os Falmers aí, começaram a aparecer. Uma magiazinha de cura é sempre bem-vinda. Eu gosto de economizar porções. Eu deixo para usar porções só quando o negócio está bem feio. Toma! Esta também é a quest mais longa do jogo. Provavelmente vai dar aí uns três vídeos. Nosso objetivo no momento é chegar ao topo dessas ruínas. E aí E aí E aí E aí, veja! E mais Falmers. Vocês vão estar encontrando esses cogumelos brilhantes, que inclusive é um dos ingredientes da poção de fortificar a arte do ferreiro. A CIDADE NO BRASIL Para iluminação, eu estou usando o mod Enhanced Lights and Effects, que deixa os ambientes interiores bem mais escuros, como vocês podem ver aí. Inclusive, a lista dos principais mods gratuitos que estou usando no meu jogo vai estar aí na descrição, com o link direto para a página de cada mod. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que já estamos quase chegando, é muito fácil se perder aqui nesse lugar, principalmente se você está jogando pela primeira vez. Cara, eu acho muito zoado esse chute que a personagem dá do Charles Hunter durante aquele cano. Bora usar a poção, porque o HP está quase do fim. Não vamos dar mole para os Falvers. Vamos lá. Vamos lá. E... chegou e caiu. Vamos lá. 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 Sim, eu pensava que era ruim para qualquer coisa. Como você pode se preparar para um desfileiro? E isso foi apenas um desfile. Olhe por aí. Quem sabe o que mais essa coisa é capaz? Bem, você pode pegar onde eu deixei. Minhas notas ainda devem estar no meu jornal, se você pode ler. Além disso, talvez um dos nossos inimigos ainda tenha uma ideia. Como vocês podem ver, há uma porta cuja abertura depende de acertar a combinação dos mecanismos giratórios. Precisaremos espalhar flechas para isso. No diário da Catra que pegamos lá atrás e no pedaço de papel que acabamos de pegar do corpo do aventureiro, vão haver pistas da sequência correta. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá. Isso é um g ok? Pronto. Estou as mesmas. Saberemos para o resto. Errei a sequência, agora precisaremos derrotar as aranhas mecânicas antes de cantar novamente Bom, vamos tentar de novo Oh, meu Deus Quase Estou tão perto E voilá, abriu as porteiras, haha. E aí encontramos o primeiro fragmento de Aetherium, que é parte da descoberta que a Ketria estava prestes a fazer. Prestem atenção no que ela vai dizer nos próximos diálogos. Então, isso é verdade. Deixe-me ver. Olha, na borda aqui. Isso foi cortado, exatamente cortado. Se você tivesse uma outra peça, do mesmo tamanho, ela iria... Ela iria virar. Eu vi uma desenho dessa uma vez. Essa pedra, é parte de uma chave. Uma chave que fez de pura Aetherium. A chave para a Forja. Nós temos que encontrar as outras peças, é claro. Nós devemos ter três mais. Uma para cada uma das quatro cidades que trabalham na Forja. Eu tinha um mapa no meu jornal. No próximo vídeo, a jornada continua em busca dos fragmentos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!